A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que plano de saúde pode cobrar co-participação após certo número de consultas e sessões de fisioterapia. Eu tive um problema nas costas e tive que fazer fisioterapia. A fisioterapia eu consegui fazer tranquilamente. No entanto, na hora de dar o segundo passo, que era fazer um tratamento com pilates, mesmo justificado pelo ortopedista, no pedido médico e tal, o plano de saúde não autorizou. Lara não conseguiu a autorização do plano de saúde para fazer as sessões de pilates. No caso dela, o convênio não cobria esse tipo de tratamento. Em outras situações, o plano cobre, com a co-participação do beneficiário. Na co-participação, o contrato determina que, pagando esse valor um pouco menor, quando você for acionar a prestadora de serviço para uma consulta, para uma cobertura de exames ou para algum procedimento médico, as partes dividem em percentual definido em contrato o valor que vai ser cobrado naquele serviço que foi prestado. No Superior Tribunal de Justiça, a quarta turma deu provimento ao recurso especial de uma operadora de plano de saúde para considerar válido o contrato que prevê a co-participação do segurado em até 50% do valor da tabela do plano de saúde após determinado número de consultas ou sessões de fisioterapia. O caso analisado envolve uma segurada diagnosticada com paralisia infantil, que pedia na Justiça cobertura ilimitada de consultas e atendimentos de fisioterapia sem a aplicação da co-participação prevista no contrato do plano de saúde, que limita a 10 sessões de fisioterapia e a 5 consultas ortopédicas por ano, o que ela alegou prejudicar a sua reabilitação. Em primeiro grau, o juiz reconheceu como válida a cláusula de co-participação prevista no contrato, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou essa disposição abusiva por colocar a segurada em desvantagem exagerada. A operadora recorreu da decisão ao STJ, onde o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que a assistência à saúde é regulamentada pela Lei 9.656, de 1998, que criou um microsistema com normatividade específica e diferenciada de proteção aos usuários de serviços privados de saúde. Para Salomão, o entendimento adotado pelo Tribunal Estadual não é razoável. Ele observou que, no caso, a co-participação não caracteriza financiamento integral do procedimento pelo usuário, nem restrição severa do acesso aos serviços, o que seria vedado pela legislação. O ministro também lembrou o precedente da terceira turma, no qual não há ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de co-participação, seja em percentual sobre o custo de tratamento, seja em montante fixo. Os ministros da quarta turma seguiram o entendimento do relator. Para proteger as relações contratuais, porque você imagina se as pessoas começarem a firmar contrato entre si e, daqui a pouco, se sentirem descontentes em seus contratos e ajuizarem ações para derrubar o contrato com decisão judicial, nada mais tem valor, nada mais vai funcionar, ainda mais em uma área tão sensível como é a saúde. Legenda Adriana Zanotto